na família Camargo. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está na tarde.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Climão entre Luciano Camargo e Graciele é exposto. Luciano Camargo surpreendeu com a atitude envolvendo Graciele Lacerda, noiva, esposa de Zezére Camargo, internauta, resgataram o momento polêmico entre a influenciadora e o sertanejo. De acordo com as informações do site Inolfe, a polêmica ocorreu durante o show da dupla em Americana, interior de São Paulo, que também contou com a apresentação da cantora Simone Mendes. Ela assistiu ao show dos dois diretamente dos bastidores, ao lado Simone, Simone, né? De Graciele. Simone, então, acabou gravando o momento, gravando o momento, Luciano dispensou qualquer tratamento com Graciele. Em determinado momento, Luciano Camargo vai até o fundo do palco para cumprimentar a irmã de Simária. No entanto, ignorou completamente a mulher do irmão, que também não olhou para o cunhado. No X, alguns internautas comentaram. Teve show deles em Americana e a Simone cantaria na sequência. Ela estava no palco ao lado de Graciele e Luciano foi lá cumprimentar e abraçar a Simone e nem sequer olhou na cara da Graciele. Graciele nem olhou para ele. Visivelmente constrangida, falou com uma pessoa. Deixa aí o comentário de vocês.